Legendas por TIAGO ANDERSON 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 aqui. Pronto, vai. Pega as coisas aí. Deixa eu ver o que é isso aqui. Repulsão. Nossa, eu tô com um negócio de repulsão. Um cara ali, um cara ali, um cara ali, ó. Calma, relaxa. Achei ele aqui, ó. Ah, matamos. Peguei flecha. Pega o capacete aí. Ah, não, deixa que eu pego então. Tem um cara vindo, tem um cara vindo aqui. Cuidado, cuidado, velho. Ah, Enderpearl. Nossa, ele usou Enderpearl. Volta. Será que ele tem duas? Nossa, como é que eu saí daqui? Não, calma, rapaz. Por aí. Aí vem aqui. Ué, não, não é por aqui, não. Por aqui, ó. Pela Sandstone. Consegui passar. Eu também. Bora ver se os caras deixaram alguma coisa aqui. Aqui eu caí o baú aqui, ó. Onde? Ah, tem o que aí. Ah, o arco. Pronto. Tem uma Enderpearl aqui. Eu tenho 21 flechas. Qual é melhor? Um machado de ouro com aspecto flamejante de dois? Uma fada de ferro com encantada. Sim, fale. Ou um machado de iron com afiada dois? Flamejante. Porque quando você bate em alguém, toma o dano do machado e fica tomando o dano por causa do encantamento. Nossa, eu apertei a lágrima de gasp e consegui a absorção. Já tô quase full iron. Só falta calça e capacete. Boa. Ali caiu um baú. Enderpearl. Tem um arco aí. É, não tem mais nada aqui no fish, não, velho. Daqui a pouco vai começar o deathmatch. Daqui a pouco vai começar o deathmatch. Bota quanto tempo. Sabe aí? Ai, é doido. Ó, uma forção de respiração aquática. Poção de vida instantânea. Nossa, tá caindo um bocado de baú aqui, velho. É, velho. Já tô com 35 flechas. Um relógio. Um cara vindo aqui, um cara vindo aqui, ó. Calma, calma, calma. Cadê? Aquele mesmo cara. Calma. Vai no PVP brabo aí com ele que eu tô chegando. Calma, só não me bate, velho. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Calma, matei, matei. Dois diamantes, vou fazer uma espada. E uma espada de ferro com uma fiada e um elmo. Agora dá pra eu ficar full. Ó, o cara tem um peitoral, velho. Pronto, eu não vou querer nada do baú aí, não. Olha se você quer alguma coisa. Olha ali no baú dele. Tem um bocado de coisa. Meu Deus, eu tô com um coração, mano. Eu tinha diamante, velho. Eu queria fazer espada de diamond. Diamond. Nossa, velho. É, não tem workbench, não? Lá no fish tem. Aonde? Ah, é isso mesmo. Você tem quantos diamantes? Você tem quantos diamantes? Dois. Só dois, velho. Por quê? Tem gente aí, é? Eu tenho um. Só tenho um stick. Você quer uma espada? Nossa. Quer alguma coisa? Não, eu tô com uma espada de raio com a fiada a um. Eu queria, eu tenho uma bancada de tra... Ah, não, eu não tenho. Nossa, velho, aqui cai muito baú, velho. Aham. Ação de habilidade. Ó, ganhei um baú do... Tem maçã de ouro aí? Não. Nossa, tô com a espada de nerio. Tô com a espada de raio com a espada de nerio. Tá? Você tá com espada de ferro encantada com o que? Afiada 2 Eu tô com aqui inquebrável, quer? Não Eu tô com espada de... é... Só tem eu, você e mais 2 Eu tô com espada de madeira aqui que tem repulsão e aspecto flamejante, quer? Não De boa então Então eu vou colocar as duas aqui, faz de boa Poção de cura Os baús não vão resetar não? Ou só ir pro fist? Não Só ir pro deathmatch então, né? Uhum Beleza Tô com mais uma maçã aqui De ouro Ô velho, eu queria encantar minha espada de diamante, eu tenho 3 níveis de experiência Tá com a... Bancada de encantamentos aí? Eu vi uma por aqui Eu tô com enderpeel Mais uma Agora eu tô com duas Eu também Ah, de boa Nossa, tá caindo muito baú Vou dar uma procurada aqui pra ver se... Acho que quando fica de novo... Ah, caiu, tá aqui ó, quase cai na minha cabeça Será que mata? Não sei não Eu tô com uma espada de ferro, é, de... É... Ouro inquebrável ali Achou outro diamond Nossa! E tem um cara atirando flecha em mim Tem um cara atirando flecha em mim Tem um cara atirando flecha em mim Cadê? Cadê? Deixa eu matar ele Eu tenho um stick, eu tenho um stick Eu tenho um stick Ele tá lá em cima Já fiz minha espada de diamond Boa vez, tá muito forte Ó, eu tô com medo de eu jogar em derpeel E eu errar Não, 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 não Não, não, não Joga não, não Deixa ele lá, deixa ele lá Deixa ele lá, deixa ele lá Tempo acertar com o baú Qualquer coisa a gente vai vê-lo no deathmatch O guest vai cagar Não bate no pig, não bate no pig zombie não Cadê ele? Tá ali Nossa, raspou a flecha, velho Não aceita atirando em mim Vou ficar aqui atrás dos baús Deathmatch, deathmatch Tomei poção de força Maçã dourada Nossa 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 Morri, velho Então galera Essa foi a gameplay de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu tava jogando aí com o Anonymous Nessa parte da época de minigames Jogando Hungry Games Então, nossa Foi muito da hora Valeu aí Anonymous pela participação E quer falar alguma coisa, mano? Nada não Deixa o like no vídeo dele Pronto, é isso aí Lembrando pessoal que o IP do servidor Vai tá aí na descrição E o canal do Anonymous também Então passe lá E se inscreva, beleza? Então é isso pessoal Muito obrigado Deixa o like favorito Pra ajudar na divulgação e incentivar A trazer mais mais informações Beleza? Então é isso, muito obrigado Até o próximo vídeo, galera Um abraço e... Tchau